Tem B, tem B, tem B Beleza, ninguém vai B não, hein? Caralho! Já começou mal, hein? Tem B, tem B, tem B A B, tem B, tem B B da pé, da pé aqui no meio, da pé alguém Boa, só tem um, provavelmente vai estar contêiner, não, está pelo meio Boa Caramba, só botando bigode ali, lepo, lepo, lepo Os caras vão ruxar, mano Mano, eu não sou afobado por kill, sério mesmo, eu jogo na tranquilidade, tá ligado, eu marco o jogo direito Vou pra B, ninguém está lá Tchau Estranho, os caras estão quietos Botou um lá Espero que os caras não ruxem Tá com o que falar, velho Que susto, mano Caralho, velho Na hora que eu olhei, eu fui puxado, mano, que eu disseram que os caras não ruxaram, os caras ruxaram, velho Boa, boa Nossa, que susto que eu tive Que time É bom, velho É bom, velho Tipo, marcar, tá ligado Ou jogar sem ruxar, mano Já estão armados lá Já estão armados lá, os caras fizeram eco Tem que se ligar Vangaram Eu matei, foi cego Matei Ai, pina Ai, não, velho Meu time Meu time fechou só Caralho Caralho Uma partida que a gente perdeu só Eu nem fiz forçado, nem nada Não tem mais não centavos O nome do CT aqui é F, viu Não tem mais Eles vão ruxar bem, mano Que bom não Estão muito quietos, velho Botou outro lado Vai ser pra cá mesmo Eu não tenho certeza ainda se é aqui, velho É, bom tá lá É, bom tá lá Ai Ah, mano Pensei que o time ia me ajudar, velho Boa, boa O cara tomou um H.I. mesmo no baixo dos ovos, mano Possei demais Meio se pá Nada, velho Os caras tava Só no X Os caras vão viver agora, certeza, mano Bota o bombe lá no meio Aqui é manjada Essa posição aqui de baixo, mano Se eu abrir todo mundo aqui Eles me levam Se eu abrir todo mundo aqui, eles me levam Atrás do contêiner mesmo Meio Vamos vir B Vou botar outro A Vai Vai, ah Ah, já foi todo mundo Limita a Godis, viu, velho Eu vou botar aqui Essa raiva aqui, outra base Tá vendo aí Tá vendo aí Anti-terrorists win 4-1 Eles vão vir em B agora, mano Agora eles vem em B Eles tentaram Tentaram na A e não deu certo B, 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 tem aqui Eu não b Of 5 Tentaram na A Chain O que é isso? Eles ainda vão roxar B Sinto isso Eles não vão virar Vamos Quase velho Eu acho que a guy do cara ajudou ali O fogo velho Eu vou sair daqui Beleza mano, estamos juntos Fala 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 Vamos lá. Minha água tá lá na geladeira, tô tomando mais já já, sempre esqueço de trazer, mano, boa time, mano, quando a gente for terra vai ser F aqui, eu acho. Também eu tô vendo a desgraça, tamo junto, mano, valeu. Percebi, valeu, mano, você também. Beleza. Você já tem um GTA instalado, é só instalar o 5M. Ah, mano, escutei o olho ainda. Bombe já está instalada. Tchau. 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 Boa time. Caralho, que time gode, velho. Boa time no property. Opa. Tchau. Tchau. Então. Tchau. 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 E aí 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 Os E aí E aí E aí Vamos lá. Está por trás do contêiner, eu acho. Vai sacar ele lá pra ver. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 Aplausos 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 Quase mano Gente só digitar a exclamação e demicionar mano quando eu jogo com os inscritos eu chamo Aplausos 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 Tchau, tchau. Ah, mano, atrás da parede é foda. Ah, mano, atrás da parede. Tchau. 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 Tchau.